Descrição técnica do código de problema OBDI, baixa pressão sistema de combustível pressão, muito baixa, baixa temperatura ambiente o que isso significa, esse código genérico de diagnóstico de problema do trem de força, DTC, geralmente se aplica a todos os veículos OBDI, isso pode incluir, entre outros, veículos da Hyundai, Ford, Mazda, Dodge, etc. Os sistemas de baixa pressão de combustível são geralmente usados em sistemas a diesel, o fato de a bomba de injeção fazer o trabalho pesado na medida em que fornece aos motores diesel as altas pressões de combustível necessárias para atomizar o combustível adequadamente, dito isto, a bomba de injeção ainda precisa ser fornecida com o combustível em primeiro lugar. É aqui que as bombas, sistemas de baixa pressão de combustível entram em cena, é extremamente importante para o SM, módulo de controle do motor, monitorar essas condições de perto, o motivo é que qualquer ar introduzido causado por uma bomba injetora, injetor faminto sob carga pode causar grandes problemas. A força limitada forçada geralmente é um tipo de modo em que o veículo entra quando precisa controlar certos valores para impedir que o operador danifique ainda mais o motor, o combustível também precisa passar por vários filtros, bombas, injetores, tubulações, conexões etc. Para finalmente ser entregue ao motor, como você pode imaginar, há muitas possibilidades aqui, mesmo pequenos vazamentos de combustível geralmente fornecem um cheiro forte o suficiente para ser percebido, portanto, lembre-se disso, no P00B9 O que faz sentido quando você pensa em fluidos deixados no clima frio, enquanto monitora vários outros sistemas e sensores? O SM detectou uma condição de baixa pressão de combustível e, ou fluxo insuficiente, esteja ciente das condições locais de combustível, enchimentos repetitivos com combustível sujo podem contaminar não apenas o tanque de combustível, mas também a bomba de combustível e tudo o mais envolvido Para ser honesto, P00B9 Pressão do sistema de combustível de baixa pressão Pressão, muito baixa, baixo o código de temperatura ambiente é definido quando a temperatura do ar ambiente está causando baixa pressão no sistema de baixa pressão de combustível Qual é a gravidade deste DTC? Conforme explicado anteriormente, baixas pressões de combustível podem e causarão problemas no futuro quando se trata de motores a diesel Eu diria que a severidade seria definida como moderadamente alta, porque se você planeja dirigir seu veículo diariamente, e é um diesel, precisará garantir que seu sistema de combustível funcione adequadamente Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de diagnóstico P00B9 podem incluir, baixa potência, saída limitada, resposta anormal do acelerador, diminuir a economia de combustível, emissões aumentadas, ruído lento do motor, início difícil, fumar do motor na inicialização Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código podem incluir, combustível sujo, clima, temperatura extremamente fria, filtro de combustível obstruído Linha de combustível restrita, por exemplo, dobrada, entupida etc. Captura da bomba de combustível suja Combustível instável Injetor de combustível com defeito Injetor de combustível com defeito Bomba de combustível de baixa pressão Fraca combustível com lodo, por exemplo, velho, grosso, contaminadas Quais são algumas das etapas de solução de problemas do P00B9? Etapa básica número 1 Verifique se P00B9 está ativo, se a temperatura está fora razoável Se estiver muito frio, convém deixar o carro esquentar adequadamente Primeiro, limpar códigos e dirigir o veículo para ver se ele fica ativo novamente Às vezes, os elementos ao nosso redor são extremos o suficiente para causar, de alguma forma, o funcionamento mais confiável da marca e modelo Etapa básica número 2 Verifique se há vazamentos, para resolvê-los imediatamente Isso pode causar pressões de combustível inferiores às desejadas em qualquer sistema fechado Para garantir que o sistema esteja adequadamente vedado e não vaze ativamente em lugar algum Linhas enferrujadas, juntas do filtro de combustível, anéis de vedação deteriorados etc. causam vazamentos de combustível Dica básica número 3 Verifique o filtro do seu sistema com baixa pressão de combustível Eles podem estar localizados no trilho da estrutura ou perto do tanque de combustível Deve ser bastante evidente se o filtro de combustível foi substituído recentemente ou se parece que nunca foi trocado Ou não por um tempo, substitua de acordo Lembre-se de que a introdução de ar em um sistema de combustível diesel pode ser um problema complicado de corrigir Portanto, siga os procedimentos adequados de sangramento e substituição do filtro Consulte o manual de serviço para especificações e procedimentos Etapa básica número 4 Se possível, localize seu injetor de combustível Geralmente, eles são muito simples de encontrar Mas, dito isso, algumas vezes tampas de plástico e outros suportes podem atrapalhar a inspeção visual adequada Certifique-se de que nenhum acessório ou conector esteja vazando combustível Além disso, ao redor do próprio injetor O ringue é um vazamento comum Inspecione visualmente se há sinais de danos físicos ou se há algo que possa reduzir o fluxo de combustível Por exemplo, linha dobrada no injetor Partículas dentro do combustível são uma possibilidade real Dado que as aberturas são muito pequenas Garanta a manutenção adequada do sistema de combustível Por exemplo, filtros de combustível, EVAP, etc. E aí E aí E aí